De caão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Prajadona, cheirosona, na carroceria e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalinho. Upa, upa, cavalinho. Upa, upa, cavalinho sentando no macetinho Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy que é faixa preta Chit, 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 chit Madeira Chit, 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 chit Ela gravava a noite inteira Chit, 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 chit T, 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 esse boiadeira Chit, 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 chit Madeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro São Paulo Pedro São Paulo čampão Upa, mä, v�upo Bojadeira Explodiu Explodiu Explodo Explodiu Explodo Explodiu